Como é que estamos família? Temos aí mais um vídeo no canal, mais um vídeo de transferências. Antes de iniciarmos quero-vos mostrar aqui uma aposta no site da Betano que vocês podem fazer. Jogos amigáveis, empate entre o Manchester United e Lyon, vitória do Braga contra o Cardiff City, vitória do Storil contra o Sheffield United e vitória do Sporting contra o Genk. 10€ com ganhos potenciais de 390€. Vale muito a pena apostar nestes jogos, porém tem muitos outros jogos que tu podes apostar. Vou deixar o link na descrição e no comentário fixado do site da Betano. O site da Betano que é 100% de confiança para alentar a patrocinar este vídeo e patrocinar o canal. Também patrocina o Porto, o Benfica e o Sporting que são grandes clubes em Portugal. Utilizares o código AJúnior quando fores fazer o registro também recebes 5€ de forma imediata na tua conta e também um bónus de 50% no primeiro depósito com um valor até 50€. Ou seja, depositas 50€ e ganhas mais 25€, ficas com 75€. Tem os levantamentos imediatos, exclusivo para os clientes da Betano. Ou seja, mal ganhas dinheiro com uma aposta, podes logo fazer o levantamento. E tanto podes fazer apostas esportivas, apostando aí nos jogos de playoff da Liga dos Campeões. Tens também os amigáveis que estão a decorrer. Podes também apostar lá no casino que tem uma variedade enorme de roletas e slots, onde podes se divertir apostando. Já sabem, o link está na descrição e no comentário fixado. Aproveitem muito bem esta oportunidade. Mas atenção, joguem com moderação e também têm que ter mais 8 anos. Obrigado também a Betano por estar a patrocinar mais um vídeo. Tamo junto. Mais um vídeo repleto de novidades acerca do mercado do futebol. Vamos ter rumores e transferências confirmadas no vídeo de hoje. Se queres continuar a estar a atualizar tudo o que se passa aí no mercado, só tens que subscrever o canal e ativar as notificações. Assim serás avisado quando sair vídeo novo. E é isso família, vamos então agora partir para o vídeo. Vamos partir para as notícias. Já sabem como é que é. Naquela tranquilidade, siga, siga. O Benfica vai subir a oferta pelo guarda-redes Bento. E eu falei deste interesse da equipa encarnada neste guarda-redes no último vídeo de transferências. E pelo que tudo indica, o Benfica vai subir a oferta. Então, 12 milhões de euros é o que eles vão oferecer pelo guarda-redes. Ele que é titular no Atlético Paranaense. A equipa brasileira que recentemente vendeu o Vítor Roque para o Barcelona por 30 milhões de euros. Portanto, é uma equipa que neste momento não tem a necessidade de estar a vender jogadores importantes. Ainda para mais, este guarda-redes é intocável. Mas, mesmo assim, o Benfica continua muito interessado. O próprio guarda-redes também já falou deste interesse. E disse que gostava muito ir para o Benfica. Gostava de jogar na Europa. É o sonho dele. Portanto, eu acredito que a transferência vai ser concretizada. Ainda para mais, subiram a oferta. 12 milhões. Portanto, acho que tem tudo para acontecer. Vamos esperar mais uns tempos aí. Tudo bem que o Atlético Paranaense não está a facilitar aí na venda. Mas, acredito que a equipa encarnada possa sim concretizar esta transferência. Será mais uma opção ali para o plantel. Mais uma opção para a baliza. Vai competir aí o lugar com o Vlaco Odimos. O Vlaco Odimos atual titular. No entanto, o Bento também tem qualidade para futuramente poder assumir a baliza encarnada. Juan Quadrado é o novo reforço da Inter de Milão. Jogador que terminou o contrato com a equipa Turim. Reforça agora a Inter. Permanece em Itália. E assina um contrato válido por uma temporada até junho de 2024. Ele que já tem 35 anos. Estava a jogar na Juventus desde 2015. Só para vocês terem uma ideia. Em 2009 também jogou na Itália ao serviço da Udinese. Onde ficou duas temporadas. Ele que estava na Juventus desde 2015. Também já tinha tido uma passagem na Udinese. No Lecce. E também na Fiorentina. Mais três clubes italianos. Ou seja, a Inter é o quinto clube italiano. E ainda teve uma passagem também fora da Itália ao serviço do Chelsea. Desde 2015 estava na Juventus. Assumiu-se como um jogador importantíssimo. Era um dos capitães. No entanto, a equipa não quis renovar o contrato com ele. A Inter aproveitou isso. E assinou então a custo zero com um jogador internacional colombiano de muita qualidade. José Fonte é reforço. O Sporting de Braga oficializou esta terça-feira a contratação de José Fonte. O central de 39 anos terminou o contrato com o Lilo. O anteve cinco temporadas. E assina agora por uma temporada ao serviço do Braga. E é o novo número camisola 6. Jogador internacional português. Que até mesmo foi campeão europeu em 2016. Regressa agora a Portugal. Ele teve passagem também no Crystal Palace. No Southampton. No West Ham. Jogou ainda no Dallian Pro. Antes então de jogar no Lilo. Onde teve aí as últimas cinco temporadas. É um jogador do topo. Uma grande contratação do Braga. Ainda para mais a custo zero. Mais um bom reforço. O Braga contratou recentemente o Zalazar. Contrata mais um bom jogador. José Fonte ali para o centro da defesa. Muito bem que a equipa braquarense está-se a reforçar. Mais uma grande contratação. E acho que o José Fonte tem tudo ali para ser o patrão da defesa da equipa do Braga. Nesta próxima temporada. Bayern risca Goretzka e há clube inglês interessado na sua contratação. O Thomas Tuchel não conta com o médio alemão para a nova temporada. E o West Ham. Que recentemente perdeu o Deacon Rice para o Arsenal. Quer reforçar o seu meio campo. E vê no Goretzka uma possibilidade. É um jogador muito bom. De enorme qualidade. Já está há muitas temporadas no Bayern. No entanto o Tuchel não conta com ele. Não quer continuar com ele no plantel. E a possibilidade do West Ham. É uma possibilidade que está de pé. E é até que interessante. Acho que é um jogador que poderia dar certo em Inglaterra. Ele que também jogou no Schalke 04 antes de ir para o Bayern. É um jogador muito forte fisicamente. Tem resistência. Muito completo ofensivamente. O jogador já falou acerca disto. Desta possibilidade. Deste rumor. E disse que não gostava nada de sair do Bayern. Gostava de continuar e terminar contrato com a equipa Bávara. No qual tem até junho de 2026. No entanto tudo pode acontecer. E pode ser que até mesmo neste mercado de verão. Teremos Goretzka a jogar no West Ham. Jorge Jusker. Luís Dias. O Halilal. Oferece 50 milhões de euros. Pelo avançado colombiano. Ele teve passagem no Falco do Porto. Onde brilhou. Depois foi contratado para o Liverpool. Na época passada. Teve um bom tempo. Lesionado. Vários meses. Regressou aí na última etapa da temporada. E regressou bem. É um jogador de muita qualidade. E lá está. Proposta de 50 milhões é cativante. Mas para Juan Clópe. Luís Dias é um jogador que agrada. E não quer vendê-lo. Quer mantê-lo no plantel. Portanto acredito que neste mercado de verão. Luís Dias vá continuar. Acho que esta proposta de 50 milhões. Vai ser recusada pelo Liverpool. E tem mesmo que ser. Porque acho que é um jogador que ainda pode dar muito a este clube inglês. Pode marcar muitos golos. E tem tudo para brilhar na próxima temporada. Relembrando que ele é o novo número 7 do clube. Maguire está chocado com o Manchester United. E pode acabar no Chelsea. O internacional inglês ficou furioso por ter perdido a braçadeira de capitão. Pois é o novo capitão dos Red Devils. É então o Bruno Fernandes. O português internacional. E o Maguire pelos vistos não gostou dessa decisão. Porque lá está ele. Tinha a braçadeira. E do nada tiram assim. E ele ficou um bocado desiludido. Com a direção. E agora quer sair do clube. Há clubes interessados na sua aquisição. Como por exemplo o Chelsea. Que tem-se falado muito. Tem o West Ham. O Tottenham. E o Newcastle também. A equipa do Manchester United. Aceita uma proposta. Na verba dos 30 milhões de euros. E acho já um valor muito elevado. Ainda para mais ele tem 30 anos já. A última temporada foi decepcionante. Não teve aí a melhor campanha. Portanto acho que sim. Acho que seria bom ele sair do clube. 30 milhões de euros. Pá acho que está um valor bem bom. Mas vê só como o clube oferece realmente essa proposta. O Chelsea ficou recentemente sem o Colibali. Que foi para o Halilau. Portanto querem comprar um jogador ali para o centro da defesa. E Maguire então é uma grande possibilidade. Maguire pode sair. E o Nana entrou agora para o Man United. É reforço. O De Rea que admitiu que não irá continuar no clube. Não renovou o contrato. E agora o Nana. Internacional cameronês. Assina um contrato válido para as próximas 5 temporadas. Specula-se que o valor desta transferência foi de 55 milhões de euros. Isto já contabilizando os objetivos. É um guarda-redes muito bom. Muito possante. Bom no jogo de pés também. É completíssimo. E é um grande reforço para o Man United. Foi escolhido então o substituto para o De Rea. O Nana. Falou-se de Ocosta também que era uma possibilidade. Mas então optaram pela contratação do guarda-redes cameronês de 27 anos. O Nana aí para as próximas 5 temporadas. Uma grande passagem na Inter de Milão. Grande passagem também no Ajax. Chegou agora a hora de brilhar no campeonato inglês. Ao serviço do Man United. Continuando agora no clube inglês. Vamos falar do ponta-de-lança Rasmus Oslund. De 20 anos. Dinamarquês. Que fez uma grande temporada ao serviço do Atalanta. Os Red Devils querem comprar um jogador para a frente de ataque. E este é uma possibilidade. Estão a pedir por volta de 65 a 70 milhões de euros. Um valor muito elevado. Que os Red Devils estão a tentar diminuir. As negociações entre o clube e os jogadores já foram concretizadas. Já foram aceites. Ou seja, só falta mesmo os Red Devils negociarem com o Atalanta e chegarem a um acordo pelo valor. Porque o jogador já admitiu que quer se transferir. Já aceitou aí os valores propostos do contrato. Portanto, lá está. Só falta a Atalanta aceitar. E aí nos próximos dias esta transferência pode já ser oficializada. Roma de Mourinho inicia contactos com o PSG para garantir a contratação de Renato Sanches por empréstimo. O Internacional português que na época passada não teve muitos minutos. Foram somente 905 em 27 encontros. Esperava-se um pouco mais. É verdade também que ele ultrapassou em algumas lesões. Mas lá está. Renato Sanches é um jogador de muita qualidade. Que tem que ser melhor aproveitado. E esta possível transferência para a Roma pode ser bom para ele. Recentemente já aconteceu do Isnaldum sair do PSG e arrumar a Roma por empréstimo. Pode agora acontecer isso com outro jogador, Renato Sanches, português de 25 anos. Já falou-se em outros clubes interessados também neste jogador. Como por exemplo o Galatasaray, o Beis Iktas, o próprio Benfica. Será que vai ser a Roma a conseguir a sua contratação por empréstimo? Mourinho quer muito que isso aconteça. Alan Varela a caminho do floco do Porto. Já chegaram a acordo e o jogador até mesmo já se despediu do Boca Juniors. Uma grande contratação. O médio defensivo de 22 anos, substituto do Uribe. O valor da transferência foi por cerca de 8.5 milhões de euros, mais 2,5 milhões mediante objetivos. Ou seja, pode chegar até os 10 milhões. Jogador que tinha uma cláusula de rescisão de 12 milhões somente. É um jogador de muita qualidade. O floco do Porto conseguiu um grande negócio, um grande reforço. Ainda para mais jovem ainda, pode evoluir e futuramente o floco do Porto fazer uma grande venda com ele. O Boca Juniors ainda ficou com 20% de uma futura venda. Aí o clube argentino tem que admitir que saiu-se bem. Porque lá está, depois o floco do Porto conseguiu fazer uma grande venda. 25% desse valor vai para o Boca Juniors. É o segundo reforço da equipa azul e branca. O primeiro foi o Fran Navarro. Agora um reforço para o meio campo, Alan Varela. Promete. A equipa azul e branca com certeza ainda vai continuar a se reforçar o seu plantel. E agora acabou então de deixar o substituto para o Uribe, Alan Varela, ex-jogador de Boca Juniors. Foi então este vídeo rumores e transferências confirmadas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, deixem o vosso like, deixem o vosso feedback. Comentem também a vossa opinião relativamente aqui às transferências que eu mostrei no vídeo. Subscrevam o canal e ativem as notificações para serem avisados quando sair vídeo novo. E também, obviamente, para a jantada da família mais tranquila do YouTube. É isso então. Passem também no link na descrição e no comentário fixado para o site da Betan. E é isso família. Vemos-nos então no próximo vídeo. Tamo junto.